Quer fazer uma compra de mercado, mas tornar isso tudo mais interessante? Não estou fazendo propaganda, não, mas vou mostrar uma coisa que os viajantes normalmente só descobrem mesmo por acidente. Vamos ver aqui. É um mercado normal, se não fosse pelo que foi encontrado aqui embaixo. Ruínas de mais ou menos mil anos. Essa aqui, por exemplo, era uma espécie de armazém dos moradores de Dublin, né? No período de 1070, mais ou menos. E era um armazém, digamos, semi-subterrâneo, vamos dizer assim, que ele era mais abaixo do solo, a ideia também protegia do frio e tal. Algo como essa imagem aqui, olha. Repara que fica um pouquinho mais abaixo do solo. E isso aqui é de 1070, mas tiveram outras camadas aqui que foram encontradas. Por exemplo, foi encontrada também, só que aqui não dá para a gente ver, também ruínas de uma igreja de mais ou menos 1200, do ano mais ou menos, de 1200, mais ou menos, que era dedicada a São Pedro. Então você vai reconhecendo, assim, parte da história de Dan. E não é só isso. Aqui tem uma outra camada da história dessa parte de Dublin. E aqui também foi encontrada um teatro. É uma parte de um teatro que existiu aqui. Em 1733 ele foi construído, mas teve uma vida curta. Ele viveu mais ou menos uns 13, 14 anos só. Mas foi um teatro importante que teve aqui. E essa parte aqui específica era onde ficava o maquinário que ajudava a levantar e abaixar os atores do palco. E aí encontraram isso. Depois, bom, esse teatro deu lugar a outras coisas e tal, até finalmente chegar a hora do mercado que a gente tem hoje aqui. mas pelo menos a oportunidade de entender um pouco do que tinha aqui antigamente, né? Meio que voltar no tempo para entender o que exatamente existia aqui. Várias etapas, vários anos, vários degraus atrás na história.